Carnaval 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 Música Marina me dê amor, Marina me dê um braço Me enche o coração pra levantar e voltar Que você está perdendo esse dia e voltar Deixe atenção, minha negra, para não viver no meu barço Marina me dê amor, Marina me dê um braço Me enche o coração pra levantar e voltar Que você está perdendo esse dia e voltar Deixe atenção, minha negra, para não viver no meu barço Marina se junte o mesmo Não deixa tanto parar Que a gente sobe pra casa Quando, na hora que tá raiado, azeite vem nas canelas Aparei bem seu atraso, parei bem tão curio Mas eu vou passar com o pano sábado Morena, me dê a mão, morena, me dê o braço Eu tenho o seu prazer, pra levantar o braço Eu tenho o seu prazer, pra levantar o braço Peste atenção minha amiga Então eu vou passar com a 바резia Morena, me dê a mão, morena, me dê o braço Eu tenho o seu prazer, pra levantar o braço Eu tenho o seu prazer, pra levantar o braço Peste atenção minha amiga Morena, me dê o braço Chãs e chapuns na barrada A gente só vai pra casa Na hora que vai, azeite vem nas canelas Me pisar na cansa do mar, me pisa Eu vou fazer o chave, eu vou gostar